Dê mais imóveis, dê mais imóveis, a sua imobiliária quinta em litoral sul de São Paulo. Gente, edícula com 420 metros de terreno, é grande, é 12 metros lá pessoal de frente, por 35 metros de fundo, essa área construída pessoal, 105 metros, 102 metros de área construída, distância até o mar, 1.200 metros, pessoal, localização, Cibratel 2, Gonçalo Monteiro, a próxima aqui é Avenida São Paulo, passando a Avenida São Paulo já é Cibratel 1. Mas vamos lá, a praia que vocês vão usar aqui é a praia do Pocinho, onde já está tudo novo, calçamento, ciclovias, praia linda pessoal, praia linda mesmo tá, 1.200 metros, Avenida São Paulo, Veste Casa, Mercadão, tem tudo aqui ó, falta aí para o pessoal um dono aqui, curtir, aproveitar, usou bastante, resolver agora colocar para vender, uma excelente oportunidade, está aqui pessoal a frente, deixa eu mostrar aqui ó, já tem o portão aqui de madeira, tem um chapéuzinho aqui para proteger o portão, a rua já é pavimentada, calçada também pessoal, é com cimento né, e você tem a frente aqui ó, portão de madeira, tem moradores, a maioria aqui é casa de veraneio tá, vamos fechar aqui, o muro pessoal ó, esse muro pelo que eu vi aqui, é do vizinho tá, mas ele cuida ó, telhas comieiras, bem alto, aquele muro lá, vamos lá pessoal, Sabesp, Eletro, é o padrão antigo, mas faz tudo lá de fora, não tem necessidade aqui entrar dentro do imóvel, se quiser trocar amanhã depois, esse muro aqui já é dele já, e olha que beleza que você tem aqui pessoal, olha o tamanho do terreno ó, dia tá fechado tá, estamos já no inverno, tá aqui pessoal o motor da piscina, a piscina tá aqui ó, você tem todinha essa área aqui para aproveitar, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, aí pessoal tá com folha aqui né ó, mas tá boa a água viu, aí ó, tem a proteção aqui da capa né, uma piscina boa viu pessoal, 30 mil litros você tem aqui, uma piscina de fibra, a área gourmet tá ali né, vamos lá conhecer, ó o muro, tem verde aqui na do vizinho, tem verde aqui no quintal, aqui você tem a ducha ó, legal, então você tá na área, na piscina aqui, tem a ducha, legal aquele verde lá, não pode mexer, a posição do mar tá aqui tá, então toda brisa você vai ter dentro do imóvel aqui, aqui a gente tem a churrasqueira, faz tempo que eles não usam, pessoal tamparam aqui, aqui ó, telhado com madeiramento, telha romana, tijolinho à vista né, tem a pia, ó, tem bastante informação, porque a maioria das coisas que tá lá dentro, quando eles estão aqui, pessoal, tira tudo pra parte de fora aqui ó, ó, telha escumieira, aqui você tem um telhado grande também ó, madeiramento, telha romana, ó, aqui você tem uma suíte, o outro dormitório, vou mostrar já né, aí gente ó, deixa eu pegar essa ponta aqui pra vocês terem uma ideia, pessoal ó, terreno muito bom, 420 metros de terra, esse brateu é bom por causa disso tá, dá pra você fazer outra casa, tem bastante opção aí né, vamos entrar aqui agora, tem uma grade aqui com tela, soleira aqui pessoal em granito, porta de madeira com chave tetra funcionando, tá vendo pessoal, tem bastante informação ó, ó, mas tudo isso aqui vai pra fora, ó, legal que é laje, ventilador de teto, aqui você tem a cozinha com a sala já né, ó, revestimento, uma cozinha americana, a pia ali ó, granito, tem dois vitro ali com grade lá de fora, madeira né, tem aquele ali também, é grande viu, 102 metros de área construída, ó, tem um sensor aqui do alarme, tá sem lâmpada aqui, pessoal, custa um pouquinho escuro, mas aqui já ó, você já tem o banheiro social e um banheiro bem grande, ó, o piso, é o mesmo piso a casa toda né, deixa eu abrir aqui ó, ó, o box também bem grande tá, duas portas, alumínio com acrílico, madeira, tá aí gente ó, banheiro é laje também com revestimento, aqui ó, já é outro corredor, ó, a lâmpada queimou pessoal ó, tava funcionando tá, tem o corredor aqui que vai pro dormitório, pra suíte, aqui já é um dormitório também ó, dormitório, você tem aqui ó, o ventilador funcionando, tá vendo pessoal ó, a grade, a tela, precisa trocar essa tela aqui né, então você tem um dormitório, e aqui ó, já tem uma suíte, ó, tá tudo, tá fechado faz tempo tá, não tem cheiro de bolor, não tem vazamento tá, pessoal ó, pode ver aqui ó, não tem, ali você tem a suíte, ó, duas camas de solteiro aqui pra gente ter uma ideia, ventilador de teto, e esse é o que eu mostrei na parte de fora lá né, tá aqui, e aqui o banheiro da suíte, ó, madeira, laje, então são dois dormitórios sendo uma suíte, banheiro, sala com a cozinha, e um enorme espaço na parte da frente, legal gente, mil e duzentos metros, praia do pocinho, eu vou deixar a imagem de drone, vou deixar a imagem de ir a praia lá, o calçamento tudo novo, e é uma oportunidade pessoal, tá aí ó, excelente terreno, você que quer, não quer muito movimento, tá aqui pessoal ó, não tá tão longe da praia, tá na média né, tá bom, quer mais sossego, quer mais paz, tá, piscina tá aqui, ó, tem verde, verde, o vizinho tem verde, aquela parte da frente lá, não pode mexer aquele verde, e é uma rua boa, pertinho do comércio do Belas Artes, né, tá bom pessoal, mais um vídeo aí, você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, pessoal, e compre, agenda uma visita, tá ocupado, insiste, manda mensagem, gostou, manda uma proposta, venha conhecer, manda proposta, e aguardando vocês aqui, tá bom gente, olha lá, casa, obrigado, e até o próximo vídeo, até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.